meus amores está sofrendo por você hoje a pessoa que você ama que você quer que você deseja sofre por você hoje você acha que não mas sim tá você pode ter certeza que todas as pessoas que largar você para ficar com outra pessoa tudo de uma hora para outra relacionamento sério primeiro começa com amizade um namoro e depois né um compromisso um um aliança e só depois meus amores é tudo por etapa saiu da tua vida de uma hora para outra e já se enfiou em outra casa onde não conhece ninguém não conhece parente tudo pelas redes sociais ou por amigos ai fulano aquela pessoa é maravilhoso maravilhosa é mesmo meu amigo olha mas se você mora lá junto com ele com ela para você saber que essas pessoas são da hora e meus amores a pessoa que larga você de uma hora para outra e entra na vida de outras outras pessoas sem saber nem aonde tá se enfiando você pode ter certeza que vai dar ruim muito ruim isso e outra para entrar na tua vida a pessoa amada tem medo por isso vem o sofrimento ai linda como assim tem medo de voltar para mim porque tem medo da sua reação das suas atitudes das suas decisões tem medo de levar um fora de levar um não tem medo por isso que não já está na tua vida de volta sabe aquele orgulho ai eu não preciso de você para ser feliz e aí aonde quebra a cara foi não pensou em nada não pensou com o que você ia passar com os seus sentimentos brincou com a tua mente teu coração teu corpo tua alma e para essa pessoa ficar frente a frente de novo com você meus amores é complicado não é sabe muitos tem essa coragem mas outros é tão orgulhoso orgulhosa tão teimoso teimosa que não tem coragem de olhar e falar assim para você e falar perdão desculpa eu errei eu te amo eu quero uma nova chance eu quero voltar para sua vida eu quero um perdão você me aceita de volta é muito ruim é como se fosse pedir a primeira vez uma pessoa para namorar sabe é isso queria a pessoa amada coloca um muro e para ele e ela derrubar esse muro é difícil e complicado ai linda para com isso essa pessoa tem coragem de tudo não teve coragem de me abandonar para ficar com outra pessoa de sumir da minha vida de me bloquear de ficar em silêncio tem coragem disso e muito mais tem coragem de chegar até mim e falar o que sente de novo por mim não meus amores o tempo trabalha tanto trabalha em você que você fica dividida entre você não consegue é dar um perdão para essa pessoa porque você está muito magoado precisa de tempo para você tirar essa dor do teu coração tá quanto a pessoa amada também a pessoa amada depois que ele e ela perceber que não era nada daquilo que pensava que os outros falavam não era nada disso chegou lá naquela casa que está todo mundo estranho sabe e iria usar o banheiro dos outros deitar na cama dos outros ai linda mas ele e ela posta fotos apaixonados nas redes sociais mentira é tudo ilusão é tudo quando essa pessoa deita na cama que lembra de você fala meu deus o que foi que eu fiz meus amores meus amores não pense que tudo que você dava ele vai ela vai receber lá ao contrário olha só como está a pessoa amada hoje agora na casa da outra pessoa parado parada no tempo o pássaro pensa em comunicar entrar em contato com você vai vai entrar em contato mas essa pessoa ainda não está pronto para pedir desculpa porque a âncora parou a vida dela dele olha a âncora só vai se mexer depois de um tempo né então aqui